Borboleta pequenina que vem para nos saudar Venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal Borboleta pequenina saia fora do rosal Venha ver quanta alegria que hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira Ando no meio das flores procurando quem me queira Borboleta pequenina venha para o meu cordão Venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal Borboleta pequenina saia fora do rosal Venha ver quanta alegria que hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira Ando no meio das flores procurando quem me queira Borboleta pequenina que vem para nos saudar Venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal Borboleta pequenina saia fora do rosal Venha ver quanta alegria que hoje é noite de Natal Borboleta pequenina saia fora do rosal Obrigado.